no youtube só se tu pegar um peixe aí eu boto tem que ter paciência meu amigo vai puxa vai enrolando olha pegou pra que tá fazendo isso puxando eixi pra que é isso vai enrolando oi pessoal eu peguei um peixão tá vendo aqui pessoal olha aqui na lagoa eu não peguei oi pessoal eu peguei foi com muita sorte só hoje peguei um peixe pessoal foi muito bom muito bom oi 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 oi